Olá, eu me chamo Jevly Almeida, sou presidente da Confederação Brasileira de Handebol Adaptado e diretora técnica do Instituto Catarinense de Esportes para Deficientes Suícides. Venho aqui com a missão de falar de uma pessoa super especial para nós no meio adaptado, que é a Valkyria Pinto, psicanalista esportiva, que tanto colabora para as nossas ações no paradisporto. Esteve em 2022 à frente do grupo de trabalho com a parte da psicologia, que atendeu os nossos paratletas, que sagraram-se campeões mundiais do HCR ForaSide, que aconteceu no Egito. Está também à frente dos trabalhos realizados com o Instituto Catarinense de Esportes para Deficientes, os nossos paratletas estão aí com a sua equipe fazendo esse grande trabalho. É extremamente importante que a gente tenha profissionais como a Valkyria no mercado, aí trazendo a sua experiência, trazendo tudo aquilo que possa fomentar, principalmente para nós, pessoas com deficiência, o rompimento de barreiras, estigmas, contra principalmente o capacitismo, a busca pela inclusão plena na sociedade. Valkyria, só tenho a te agradecer a tudo aquilo que você vem somando conosco, enquanto equipe, a tudo que você vem somando com o paradisporto, e nós precisamos ter profissionais como você à frente de tantas outras demandas aí, a nível nacional e internacional, porque a gente precisa de profissionais mais humanos, coisa que você é tão capacitada para isso e é, de fato, extremamente humana. Gratidão aí. Gratidão. Gratidão. Obrigado.